Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Ark e hoje, galerinha, olha só isso daqui, ó. Só olha. Espinossauro 140, galera. E eu vou falar pra vocês que Espinossauro, pra quem não sabe, é o meu dino favorito. Tenho uma verdadeira paixão por esse dino. E cara, um Espinossauro 140, meu, nunca que eu ia deixar passar. Então eu tô aqui com o Hulk mais uma vez. E aí? Pra tentar aqui montar uma trepe e domar esse Espininho. Hulk, você chama a minha Argentavis, que qualquer coisa aí é meio... Aquele agranhinho. Enquanto eu coloco a trepe, a Argentavis não vai pro Val. Bom, eu vou tentar montar uma trepezinha mais ou menos aqui, galera. Tentar... Trepe pra espino é diferente de trepe de Rex. Porque o espino é maior. Acho que assim dá. Deixa eu ver se fica ruim, depois a gente ajeita. Eu acho que assim dá, né, Raul? É assim, mas... Você vai puxando e compra, sei lá. Ah, eu acho que agra ele ali na frente, eu tento dar a volta com ele. Não? Não, tá estranho. Tu acha melhor... Acho que ele é bom ainda. Virar, é? Não, não. Mas pode... Pode dizer que você tá aqui, ó, você puxa pra cá, e aí depois puxa pra frente. Não, isso aqui não dá pro demônio não. Então eu vou... Tentar ver dele vir de frente, então, assim. Aham. Deixa eu ver... Só tem que ter o prato pra ele conseguir ficar, entendeu? Abre aqui e estreita na frente. É o que eu pensei. Onde ele tá vindo? Oi? Dino. Dino, mata ele pra mim, por favor. Tipo assim, você acha que dá, ó? Um pouco mais aberto. Aqui, ó, já tá um pouco mais aberto desse lado. Acho que dá, né? É, assim dá. Aí depois você bota lá atrás. Isso. Aí bota um aqui assim, onde ele for passar. Beleza, eu vou colocar duas trepes. Ai! Trepe de urso? Acho que vou colocar uma aqui. E mais uma mais pra frente, será? Ou não precisa? É, ali eu não sei se vai consolar nada. Muito apertado? É que quando tá muito junto, às vezes eu não ativa. Hum, pois, né? Então eu vou recolher ela. Não, acho que sim. Não, não. Ela abre, mas uma tiva é um... Ah, sim, sim, sim. Igual aconteceu com o gigante, né? Aqui, então. Aqui eu acho que tá bom, né? Tá mais pra frente? Tá bom, tá bom. E será que eu coloco mais uma? Acho que eu coloco mais uma aqui na lateral. Caso ele venha pra lateral. Beleza. Você quer agrar, você quer que eu agre? Agre pra mim? Eu vou deixar minha orientada aqui escondidinha e vou ficar aí pra quando ele vier eu como. Acho que um portão lá atrás vai ser suficiente, né? Sim. Beleza. Ai, galera, vamos ter um espino. Espino nível alto. Eu tenho que agradecer o Thiago, que foi ele que encontrou esse espino, tá, galera? E ele me avisou que ele sabe que eu gosto bastante do espino. Então ele me avisou... Ó, que tremendo. Sim. Ai, nossa, ele ficou embaixo da terra pra você também, Raul. Aham. Que estranho, mas eu acho que tá preso, né? Ele não passa ele não. Onde? Na lateral aqui? Acho que não. Não. Mas eu botei mais um pra na gente ali, ó. Beleza. Vou pegar minha dintalos aqui. Não vou conseguir subir. E... Consegui. Consegui. Galera, isso aqui é uma região meio chata, porque é cheio de Raptor, tá? Então eu pedi pro Raul que vir comigo exatamente porque os bichos são chatos. Meu Deus, esse bicho tá muito bugado. Olha isso. Você nunca pode tirar na direção da Filer. Eu sei, eu sei. Eu tô tentando pegar um ângulo. Aqui, ó. Boa. A gente já saiu. É, eu tô tentando passar. Espina tem um range muito alto também. Nossa, que bugadaço, galera. Contando até 5, né? Beleza. Eu trouxe também, galera, os espinhos pra depois fechar ele. Ah, espina é um bicho que perde uma vidinha também, né? Tem que tomar cuidado. Sempre contar os 5 segundos. É um bicho também que precisa de narcótico. Então, sempre que for domar um espino, leva narcótico. Porque por mais que seja na Kibon, vai precisar. Beleza. Como esse crossbow é bom, eu acho que não vai sumir as flechas, tá, galera? Nossa, tá a espina, meu Deus do céu. Eu tava de olho em espina, galera. Eu tava de olho desde que abri o servidor. O mais alto que eu tinha encontrado foi um 110. Mas eu achei que ainda não tava valendo a pena, sabe? Ah, e agora que apareceu esse daqui? Não, eu não podia perder. Beleza. Por favor, não morra, hein. Sempre contando. Começou a correr, eu acho. Deve tá pra cair. Nossa, que bugado. Eu tô vendo que ele tá dentro da terra. Né? Aham. Nossa. Ele é bonitão, ó. A crista dele é amarela com laranja, parece. Ô, espino, que não vai se ver embaixo da terra, né? Pelo amor de Deus. Mas eu senti que o... Caiu, galera. Caiu. Eu senti que os bichos estão diferentes, homem. Você fugiu de grande também. O treme terra ali, o caprefe. Ô, que barulho de treta é esse? Olha. Não sei como eu sou um barulho de treta agora que eu derrubo ele. Dá uma olhada aí, Raul. Ah, pegaram ou pegaram? Então, então. Estranho. Então, eu também senti, cara. Eu senti que, tipo, o gigano foi estranho de prender ele. O... Né? Ele tava dando umas voltas loucas. Uns bug malucos ali. O espino também. Eu achei meio que esquisito. As loucuras aqui que ele tava fazendo. Tipo. Será que eles mexeram nas mecânicas do jogo, cara? Tá esquisito. A gente joga isso aqui há quase quatro anos e... Os últimos tempos parece que tá meio estranho mesmo. Teve muita atualização no arco, né? Quem sabe numa dessas eles fizeram alguma coisa que a gente nem faz ideia que eles fizeram. Que talvez nem era pra ter sido feito, sabe? Aquela que mexeu, mexeu até que azedou. Eu não sei o que aconteceu, né? Que não é muito incomum que as desenvolvedoras, às vezes, façam assim, atualizações. Consertem uma coisa e estravem outra vez. Tudo bem? Galera. Opa. Nossa. Eu achei que eu ia ficar achado, mas... O mouse que saiu da tela. Adoro quando isso acontece. Ó, galera. Eu sempre trago... Os espinhos, porque a gente nunca sabe, né? Aqui é uma região que tem raptor alfa, tá? Toda hora aparece um por aqui. Então, né? Por mais que o raptor alfa quebre os espinhos, quebra, mas é mais difícil dele agrar o bicho, né? Se tiver o negócio aqui. Bom, beleza. Ó, me ajuda aqui, tem um dron. Tô brigando com o Rex e ele tá indo pra ele. Tá, tá, tá. Eu tô pegando a gente, calma aí. Rex. Não é talvez, Rex. Desculpa aí, sinto muito. Mas tu vai morrer, menino. Sinto muito por você. Mas tu não vai estragar meu caminho nem estalhando. Bom. Beleza. Já eliminamos esse perigo. Hawke, eu vou pedir pra ti ficar de olho no torpor dele enquanto eu busco as quivas, tá? Tem na costa? Tem, eu vou deixar dentro dele. Vai precisar de uns 50, mas eu vou deixar 200 por força de garantia. Cê sabe que eu sou exagerada. Beleza, galerinha. Quer que eu vá de piteira? Melhor? Pode ser. Vê com a gente, tá? Se vier algum bicho do mata, mais fácil. Galera, eu vou dar um cortezinho aqui, vou lá na base buscar as quibos e eu já volto aí, tá bom? Bom, galerinha. Tô aqui de volta. Tá faltando um minutinho em alguma coisa pro tempo de time. Pena que tá chovendo, tá de noite, né? Tá horrível de ver, mas, né? Vamos vir aqui. Já vou começar a tirar esses gates aqui. Vou deixar, óbvio, os espinhos, até ele tamar, né? Mas vou tirar esses gates já pra adiantar. Ó, vou craftar um bagulhinho aqui. Que, né, a gente reaproveita o material, né? Aqui, enquanto dá esses dois minutinhos. Ó, já reaproveita o material. Sim, galera, se vocês quiserem reaproveitar as traps pra fazer outras traps, vocês podem. Porque, que nem já foi falado aqui, você sempre recupera metade. Então, quatro portões vão dar dois, tá? Eu tô utilizando, eu tô fazendo outras coisas porque eu pretendo, como vocês sabem, terminar aquele teto daquele galpão que já faz dias que eu tô enrolando. Mas, enfim, galera. Bom, faltam 50 segundos. Vou colocar as quibos, então, e deixar ele ir tamando, ó. Já comeu, ó. Tá comendo aqui, maravilhoso. Belezinha, ó. 99 por... Nossa, 99.2%. Ele come 7 quibos, galera, por 0.8%. É um desperdício de uma quibos, né? Podia... Podia tamar, né, Espino? Podia tamar com 6, né? 99.2 é sacanagem. Mas tudo bem, vamos te esperar. Aqui, que você é muito especial. A gente perdoa essa sacanagemzinha aí. Enquanto isso, vamos quebrar isso aqui. Tá indo, galera, tá indo. Só mais um pouquinho. Ó, galera, já deu pra fazer... Alguns tetinhos, ó. Pra adiantar aquela nossa obra que não termina nunca mais. Buenas, tá quase. Tamo a dona Espina. Porque eu tava chamando de senhor Espina, mas é uma moça. Então, é... Uma espinossaura. Beleza, tá quase. Vamos, vamos, vamos. Boa! Tamamos, galera. Tamamos. Vamos dar uma olhada nos status dela. 376 mili, 4760 de vida, 1400 de estamina. Tá bom, tá bem legal. Vou colocar a selinha nela. Deixa eu já guardar isso aqui aqui na Argentavis. Vou terminar de quebrar aqui essa trepe. Vocês sabem que a gente não deixa trepe por aí. Beleza. Isso, já tem Dila aqui pra matar os anáculos, né? Que Dila é o bicho mais chato. Ele só tá aqui pra matar os anáculos, né? Ó, tinha mais um cordão aqui que eu não vi. Algum bicho tá passando correndo aqui porque eu tô ouvindo pássaros. Uma anáralda perigosa. E se for, nossa espina dá um jeito. Beleza. Vou colocar tudo na Argentavis, galera, que depois o Hulk vai levar a minha Argentavis junto com a dele. A gente vai sair caçando um pouquinho por aí, tá? Beleza. Fechou. Fechou, galera. Tudo limpinho, tudo organizadinho, como se nunca estivéssemos passado por aqui. Ok? Vou deixar tudo na Argentavis. E partiu levar nosso espino. Hulk, você leva então a Argentavis pra mim? Levo. Então, beleza. Tô indo nessa. Ó, galera, que da hora o espino. Ele tem agora algumas coisas diferentes que ele não tinha antigamente. Como, por exemplo, o andar em duas patas. Galera, ele bate muito mais e em área muito maior quando ele tá em duas patas. Na água, ele ganha um buff legal, ó. Que fica até um tempinho depois, ó. Vamos ver quanto ele tá batendo. Tá batendo um 7,3 por enquanto. Ó. Ah, tava em mente busker. Ó, tá vendo? Uau, 229. Ele tá batendo bem pra caramba. Boa. A gente já aproveita. Eita, tem um Hextech aqui, cara. Fêmea Detec 24. Ó, a Fêmea Detec 24 vai acabar virando comida, né, galera? Porque não adianta a gente levar. Caraca, eu buguei aqui. Vamos matar esse espino também, que ele é nível baixo, que eu já tinha visto ele. Esse espino dá um XPzinho legal, ó. Vou pôr um milizinho já. Boa. E aí, temos um milizinho. Vamos matar esse Hextech aqui? Deixa eu só conferir. É baixo mesmo? É baixo mesmo. Não adianta a gente querer manter um Hextech nível baixo, assim, aqui. Ó, 24. Não tinha pra quê, né? Beleza, galera. Vamos, então, voltar pra nossa base aqui. E o pano do nosso espininho. Vou pôr um pouco de vida nele. Chegamos nos 6k de vida. Nossa, essa animação aqui é saco, hein? Enquanto eu vou indo pra base, galera, eu aproveito pra farmar uma carninha, né? Ó, as vilas. Boa. Ó, que da hora o nosso espinão, galera. Nossa, ele fica muito bonito assim, né? Fica muito legal. Beleza, vamos lá. Ó, já tá batendo 273, cara. Tá bom. Mas então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Mamos, nosso primeiro espinossauro. Se curtiu, não deixa de deixar o like aqui, né? Não esquece de deixar o like. Passa no canal do Hulk, que tá aqui. Manda um salve aí pra galera, Hulk. Salve, galera. E é isso aí. Também não esquece de passar no canal da galera, que tá na descrição. Valeu!